Olá, meu nome é Otávio e falo em nome da LIFE Purificadores de Água. Hoje eu venho apresentar para vocês dois aparelhos que são inovação em tecnologia do mercado e sustentabilidade para a nossa saúde. Por quê? Os nossos aparelhos LIFE, eles têm propriedades com cinco etapas de purificação que eliminam, além do cloro e suspensão de partículas na água, eles têm capacidade da eliminação de barro, ferro, fuligens, metais pesados, entre outras propriedades negativas que vêm na nossa água. Além disso, o nosso aparelho, ele consta com um sistema diferenciado de eliminação de bactérias que vêm na nossa água. A gente pode notar aqui que um aparelho hoje comum no mercado, se você for olhar a etiqueta do Inmetro dele, ele não tem eficiência bacteriológica e sim a bacteriostática. O que seria isso? Todas as bactérias que vêm na água, elas não são eliminadas, elas apenas não se ploriferam, porém eles saem na pingadeira no seu copo. O nosso aparelho com esse sistema diferenciado mata todas as bactérias que vêm na água, inclusive as bactérias como a Escheria coli, que são do grupo de coliformes fecais. Além disso, o nosso aparelho também consta com um sistema diferenciado que a gente trabalha com um motor em braco, trabalhando com um purificador a 2,31 kWh. Você não sabe o que isso significa em economia para você, mas alguns purificadores no mercado hoje trabalham entre 5 e 17 kWh a mês, enquanto o nosso aparelho trabalha a 2,31 kWh. Ou seja, é uma economia muito grande para o bolso do nosso consumidor final. Além disso, ele trata a nossa saúde, com a eliminação de bactérias e cloro e outros metais pesados que vêm na água. O cloro, inclusive, que é altamente cancerígeno. Então, a gente está falando de duas plataformas de água, que eles fazem todo um tratamento da sua água, cuida da sua saúde e ainda consegue te entregar uma água limpa entre 2 litros até 2 litros e 400 de água gelada por hora, gelando em 6 a 10 graus. É uma plataforma maravilhosa e completa. O que você está esperando para vir trabalhar com a gente, trabalhar com a Leaf? Vem para a Leaf você também! Vem para a Leaf? Vem para a Leaf? Obrigado.